União Net, 1998, ano 21, 142 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com, de 13 a 19 de março de 2021, 1 Coríntios 1540, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres, África, Congo, Guia-me, países que perseguem a igreja, como vivem os cristãos no Congo, Moçambique, Lucimar, Cesário, o desafio da evangelização continua, ainda há povos a serem alcançados, hashtag Missão África 2021, Cabo Delgado, Josi, ô Deus, como eu amo esse povo lindo, sei que teu amor é muito mais por eles, obrigado Senhor Jesus, obrigado por esse povo. Uma real, a igreja totalmente coberta, louvado seja Deus, vamos que vamos, florescer África, o Hortêncio fez a melhor escolha, aceitar Jesus como Salvador e Senhor é garantia de vida eterna, quase perdemos o Hortêncio, Deus nos ajudou e com sabedoria do alto, ele continua servindo ao Senhor, louva a Deus por ele, São Tomé, Mendes Varela, os primeiros dias de aula e do discipulado de novos alunos da escola de treinamento e discipulado da Jocum São Tomé, Ieda, Deus abençoe cada um com ricas bênçãos, Jocum São Tomé, culto de abertura da ETED, escola de treinamento e discipulado 2021, na base de Jocum São Tomé, Tanzânia, África for Jesus, ministro, graças e paz, depois de tanta luta para retornar ao campo missionário aqui na Tanzânia, chegamos bem e estamos com muito trabalho, hoje 19 de fevereiro foi o nosso culto com as crianças na escola, Ruth, glória a Deus, Maria Antônia, Deus nos abençoe renovando as forças diárias, Dagmar, Deus nos abençoe, Flávia, glória a Deus, o Senhor siga abençoando o trabalho de vocês, pastor Rosmane, Milena e família, Bacar, espero que possamos dar mais do que esperavam e que Jesus sempre abriste em todos nós, Uganda, guia-me, cerca de 500 pessoas são batizadas após procederem a Cristo em Uganda, Ieda, maravilhas do céu, João Vidal, glória a Deus, Rosângela, glória, Maria Almeida, amém, Gustavo Hernandes, amém, Marlene, glória, Ieda, louvado seja seu, América Central, Porto Rico, guia-me, pacientes são batizados em hospital de Porto Rico, após serem evangelizados por capelães, Ieda, que bênção, América do Norte, Guia-me, missão cristã já salvou mais de 90 mil bebês do aborto nos Estados Unidos, Cospel Prime, coluna de luz que lembra coluna de fogo, da Bíblia aparece nos Estados Unidos, Rabino diz que coluna de luz são mensagens sobre a redenção final, América do Sul, Argentina, Roxana Buzzo, tempo com partido em nosso anexo Vila Rio Rondo, Santa Ceia com os irmãos Ministério Cristo, Único Esperança, Bautista Igreja, Presidente Alex Liz, Bolívia, projeto missioneiro Pequenas Semilhas, ele tem suprido as nossas necessidades, que alegria e gratidão, saber que ele não tem deixado faltar o lanche e o almoço das nossas crianças Programa de Apoio Evangelístico Evangelismo realizado nas praças, louvamos a Deus pela grande oportunidade de sermos parte do trabalho e ver a palavra de Deus escrita, chegando a praças de Bolívia, que o Senhor abençoe cada evangelista que realizou o trabalho de evangelismo em São Bolívia, WM Press Maria Eliette, glória e amém Venezuela, Fundação Resgatando o Futuro, glória a Deus, primeiramente a equipe de jovens e a todos que participaram tornando possível esta linda atividade chamada Amor Real Silvio, Deus continue abençando esta obra grandemente Brasil, Amazonas, guia-me Projeto Cristão, dou mais de 9 mil kits de desinfecção a pequenos comércios no Amazonas Ieda, amém Pará Kellen Gaspar Realizamos uma vigília de oração na base do cruzeiro Não existe missão sem oração Josi Glória a Deus Piauí Programa de Apoio Evangelístico no Nordeste Materiais evangelísticos já na transportadora para a cidade de Picos Um dos nossos avios é viabilizar esse material até o evangelista Rio Grande do Sul, guia-me Igreja já produziu 9 mil pães para ajudar famílias carentes Durante a pandemia, iniciativa da Assembleia de Deus de Guaíba Ieda, que trabalho lindo Deus abençoe suas vidas Tocantins Kellen Gaspar Visita ontem Pequizeiro Na casa do irmão João, novo convertido Com seus quatro filhos Uma benção de Deus Acompanhar e ver a luz do evangelho Entrando nessas famílias É benção de Deus Com o missionário Leandro e Sineide Guia-me Usarei a Bíblia como espada desdetento Após se entregar a Jesus no Tocantins Ásia Âsia Portas abertas Igreja atacada e pastor ameaçada em Bangladesh Na tentativa de prestar queixa, o líder cristão foi intimidado através de ligação Coreia do Norte Conhecendo os atuais trabalhos que estão sendo realizados na Coreia do Norte O reino de Deus tem chegado nesse lugar Kellen Chibay O missionário sul-coreano que conheceu a perseguição na Coreia do Norte De perto Está desenvolvendo várias iniciativas ali Ele esteve aqui em Goiânia, em Anápolis, em Taguatinga Em 2017 E na nossa página estão os vídeos Dessas reuniões Jordânia Guia-me Pais que perseguem a igreja Como vivem os cristãos na Jordânia? Cristãos jordanianos enfrentam restrições Nepal Arnoldo Holden Agradecemos a Deus por ter realizado o projeto dos cobertores E cobertores para os pastores e líderes do Nepal Josi Glória a Deus Sri Lanka Guia-me Cristão sobrevive a ataque com explosão dentro da igreja Só pensei em Jesus Rosângelo Glória a Deus Que o nosso Deus continue a proteger todos os cristãos Europa Espanha Estela Ferraz Levamos esta cesta de alimentos Que preparamos com muito amor para este Senhor que está na foto E entregamos uma Bíblia para ele também Guia-me Estudantes leem a Bíblia para ajudar jovens com depressão devido a pandemia na França Inglaterra Grosso pelo Prime Igreja do Reino Unido Recepciona milhares que fogem de Hong Kong Regime comunista da China Tem restringido liberdades individuais Assuntos diversos Guia-me Quase 80% dos brasileiros são contra a legalização do aborto 40 dias pela vida Cristãos fazem oração e jejum pelo fim do aborto do Brasil Maria Almeida Amém Gospel Prime Projeto pretende ajudar jovens cristãos na universidade 30% dos jovens que se afastam da igreja ao ingressar na universidade Kellen Gaspar Realizamos a primeira gincana bíblica entre crianças e adolescentes e adultos Foi um momento de descontração e despertamento para a leitura da palavra Os irmãos passaram a semana estudando o livro de Jonas Guia-me Deus tem um propósito para mim Diz médico curado Após 90 dias internado com Covid-19 Josi Eita Deus maravilhoso Mônica Batista Glória a Deus Aleluia Ieda Amém Que o Senhor abençoe sua vida cada dia para cuidar dos que precisam Rejane Um grande testemunho Luciana Que Deus continue usando suas mãos para curar Missão Trabalho Indígena Chavante Santa Ceia na Igreja Jacu Deus seja louvado Clarice Que lindo Sumara Por uma saúde melhor Mais um dia concorrido com sucesso Hoje foi muito bom Além de cuidarmos da saúde Refletimos sobre o Salmo Primeiro Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal Que não cegam o exemplo dos que não querem saber de Deus E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado Pelo contrário O prazer deles está na lei do Senhor E nessa lei eles meditam dia e noite Jesus nos deu o mandamento de ir nos anunciar o Evangelho Gospel Prime O projeto pretende ajudar jovens cristãos na universidade União Net nas redes sociais Whatsapp 6299809-6558 Continuamos no Twitter, no Facebook, no Youtube, no Instagram E recebemos e enviamos mensagens também pelo nosso e-mail União Net Arroba gmail.com Em 2021 Nossa média está de 23 acessos A 301 páginas por hora No portal uniãonet.com Participe dos grupos específicos no Facebook Da África Da administração Das Américas Da Ásia Do Brasil Um grupo para cada continente E os assuntos especiais Infantil, música e mensagens de versos No nosso semanário colocamos os links para as edições anteriores Bem como os vídeos também Covid-19 Em 19 de março Chega a marca de 2.692.692.000 óbitos Essa semana 62.600 óbitos No aumento de 2,4% Em relação aos óbitos mundiais de 2021 A Covid-19 matou 6,8% Mas essa semana Foi 5,4% O que comprova A tendência de queda E Novamente Essa semana Onde mais se morreu De Covid Foi aqui no Brasil 14.610 óbitos No aumento de 5,4% O Brasil teve Uma pessoa morta A cada 756 habitantes Já vacinou cerca de 6% da sua população Em números absolutos É o sexto país Que mais vacinou E Em seguida Vem os Estados Unidos Com 8 mil mortes Essa semana Mas Já com 34% Da sua População Vacinada Quem não devia estar aqui Em sexto lugar Nessa semana É a Polônia Que teve aumento de 5,2% E Aqui no gráfico A gente pode verificar O Reino Unido Com quase 50% Da sua população vacinada O Chile Com 43% E aqui mostra Os números absolutos Dos países que mais Vacinaram Estados Unidos China Índia Reino Unido E Brasil Alemanha E Terminamos nosso semanário Agradecendo a Deus Pela vida dos aniversariantes Que Deus continue abençoando Cada um de vocês Em nome de Jesus Agradecimentos a Deus